E o que é isso? É isso que é regalo Pensaram que acabou Trossamos um xingu, babaca, um boto, um bombom Eslimpa a boca tão na casa DJ Mike, só tu bico Alegre, eu sinto Por isso eu já vou te contar Sexta-feira tô baselado, bengado na placa Com todos os meus manos De repente apanha em cima comigo Alegre, rano, moguete, baixou Alegre, a ficha, dango, futeu entrou Alegre, aquela mulata não aceitou Alegre Nelinho Música GAYDIS E SUPREGAR Eu tô alegre e vou sorrir, bue Eu tô alegre e vou curtir, bue Eu tô alegre e vou dançar, bue Pra irritar todo mundo Pra irritar todo mundo eu mostro um sorriso Pra irritar o invejoso Pra irritar o invejoso eu mostro um sorriso Alegre, eu sinto Por isso eu já vou te contar Sexta-feira tô baselado, bengado na placa Com todos os meus manos De repente apanha em cima comigo Alegre, rano, moguete, baixou Alegre, a ficha, dango, futeu entrou Alegre, aquela mulata não aceitou Alegre E SUPREGAR Alegre, que é o escra-tá Alegre, que é o salão Alegre, que é o salão Coisa de bachou, mas não é a labir Pra cuidado, que é o salão Alegre, que é o salão Posso isso, só vou ter o calado, os seus irmãos vêm para só me fazer rir E se não nos penduramos na dança, isso sempre vai rir E vejo os filhos do retunção, estou daqui, energia positiva, tamo bora aqui Sempre é firme Tô alegre, eu sinto, por isso já vou te contar Sexta-feira tô bozelado, bengado na placa, só tô de moindos De repente apanha isso comigo, pirando o meu dedo baixou Minha ficha de um fofo entrou, aquela mulher tá me aceitou Outra negra e foi surre, ué Outra negra e foi dança, ué Arritar todo mundo, arritar todo mundo, eu mostro um sorriso Arritar o Peixoto, arritar o Peixoto, eu mostro um sorriso Lutidicica venga Nelim, Música Hey Dish, suca rena Outra negra e foi dança, ué Outra negra e foi dança, ué Legenda por Sônia Ruberti